Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, o que acontece quando você faz uma prova e erra uma pergunta? Na próxima prova você responde do mesmo jeitinho errando de novo. E na próxima prova, por incrível que pareça, cai a mesma pergunta e você escreve a mesma coisa que você escreveu na primeira e na segunda vez. Isso é muita burrice, não é? Esse exemplo ilustra muito bem o que a Marvel, o que a Disney vem fazendo. Porque olha só essa notícia pessoal, X-Men de Kevin Feige terá foco feminino no MCU. Novos rumores se ajustam ao que foi dito anteriormente. Será que será bom? Será que será? É esquisito, né? É a tradução. Mas mais uma vez a Marvel insistindo numa coisa que já foi provado que não vai dar certo. Desde que a Marvel, desde que a Disney começou a focar o MCU nas mulheres, nas heroínas, a bilheteria começou a cair. Nós tivemos aí vários heróis masculinos se aposentando ou saindo de cena e várias lideranças femininas entrando no MCU. A gente perdeu o Pantera Negra, entrou a Pantera Negra. A gente perdeu o Homem de Ferro e vai entrar aí a Coração de Ferro. Eu nem conto muito o Hulk porque ele já é um sojado e a gente agora tem a She-Hulk. Foram adicionados a Miss Marvel, a Capitã Marvel, a Monica Rambeau, a Echo, a America Chaves, a Kate Bishop, a Estatura... Cara, olha o tanto de nome que eu já falei. Não para por aí. Vocês lembram aí o rumor que provavelmente o Quarteto Fantástico terá foco na Sue Storm, mais uma mulher? A matéria começa com ironia. Olha só, ninguém previu isso. Mas afirma-se que os X-Men de Kevin Feige no MCU serão focados nas mulheres. Feige e a Marvel estão atualmente migrando para os X-Men no MCU, que deve começar em Deadpool 3 ou Vingadores Guerras Secretas. Seguindo os filmes que supostamente colocaram o último prego no caixão do universo Fox, presume-se que Feige apresentará os novos X-Men no MCU. Bem, segundo os rumores, os X-Men de Feige são totalmente voltados para as personagens femininas. Cara, e isso aqui é incrível. É incrível o que a Marvel está fazendo com esse universo cinematográfico, que ela demorou tanto tempo para construir e ganhar relevância. De acordo com o furo de reportagem Daniel RPK, que eu já citei várias vezes aqui, que recentemente descobriu essa informação sobre Pedro Pascal como Reed Richards em Quarteto Fantástico, a ideia inicial de Kevin Feige é focar nas integrantes femininas dos X-Men. Isso parece, cara, fanfic de um adolescente. Sinceramente, se brincar, nenhum adolescente conseguiria criar uma fanfic tão ruim como essa que o pessoal da Marvel está criando. Como todos sabemos, a abordagem de Kevin Feige e a diversidade tem sido um fracasso total. Por isso, os alarmes estão soando. Embora a diversidade em si não seja uma coisa ruim, é a abordagem de Feige e a diversidade que tem sido feita incorretamente. Assim como os quadrinhos fizeram, os diversos personagens não estão sendo apresentados organicamente com uma história de qualidade. Elas estão sendo jogadas na cara de fãs de longa data, substituindo os favoritos dos fãs. O lado positivo em relação aos X-Men é que a franquia já possui muitas personagens femininas fortes. No entanto, Feige as usará para enviar uma mensagem. É a questão. Além disso, lembre-se de que quando a produtora da Marvel Studios, Victoria Alonso, que foi demitida, vocês lembram? Estava na Marvel, ela disse que os X-Men estão desatualizados, simplesmente porque o termo usa homens. Ela queria que chamasse o quê? X-Men. Não, não pode X-Men, porque Man é homem. Embora alguns fãs da Marvel possam achar isso difícil de acreditar, a abordagem de Feige para fase 4 e fase 5 foi um grande fracasso. Feige no MCU não tem mais criadores que se importem com os personagens ou com as propriedades. Já se foram John Favreau, Josh Weldon, os irmãos russos e James Gunn. Todos compartilham amor pelos quadrinhos. Algo que não está mais presente nos estúdios da Marvel. Então, a gente está vendo simplesmente a Marvel continuar errando, numa pergunta que já teve respostas. Principalmente, nesse final de ano, a gente teve uma resposta tremenda com The Marvels. O maior fracasso da história do MCU. E ele vai continuar insistindo nisso. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto. Deixem nos comentários. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Compartilhe se você puder. Eu fiz um canal de política, então, para quem quiser participar também, eu vou deixar o link nos comentários fixados. junto com o link do Padrinho e do LivePix. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.